Oi gente, tem barbante aí? Gente, começando mais um dia de produção por aqui, eu tenho que fazer alguns porta-copos, que são encomendas lá da Shopee, e aí eu vou fazer um pouquinho diferente dessa vez. Como às vezes eu gravo produzindo, depois não dá tempo de gravar embalando, eu vou tentar finalizar, já embalo e já deixo aqui prontinho para o envio, porque se eu não conseguir voltar com essa encomenda num outro dia, pelo menos o vídeo vai fazer sentido, né? Do começo até o fim. Então eu vou fazer as bases em cru e finalizar com o azul bebê. Esse cru é Euro Roma e esse azul bebê também é Euro Roma, tá bom? Uma sobrinha que eu peguei, mas ainda tem bastante, então dá para fazer muitos porta-copos por aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, assim, de produção, onde eu sempre falo qual é o barbante que eu estou utilizando nessa produção aqui, eu vou criar agora uma playlist, esse vai ser o primeiro vídeo dessa playlist, e assim todos os vídeos que eu colocar nessa playlist eu vou estar falando qual foi o barbante que eu utilizei, porque assim facilita para vocês, né? Tem muita gente que depois, às vezes mais de um ano, ela vem e comenta, qual barbante que você usou nesse trabalho? E gente, às vezes eu nem sei, porque como eu sempre repito aqui para vocês, eu sempre uso marcas diferentes de barbante, eu vou comprando conforme eu acho que a cor está bonita. Está bonita, está macio, está limpinho, olha aqui esse cru, super limpinho. Eu compro sem nem pensar direito, porque eu vou tentando aproveitar a promoção, vou tentando fazer o máximo possível para ter o maior lucro possível em cada encomenda. Então, agora sim, pega o seu barbante e bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. Comenta aí, qual barbante cru que vocês usam? Qual a marca que vocês mais gostam de utilizar? E que vocês acham com preço legal, né? Porque se for super caro, também não vai ajudar muito não. E agora sim, bora, bora. Fiz os seis primeiros, ó, ainda não arrematei, vou deixar para arrematar aqui com vocês. Então, são seis peças do porta-copo modelo coral, em cru, com a bordinha azul claro. Eu vou medir, porque tem gente que pergunta, gente, eu uso o barbante número 8, então ele fica um pouquinho maior. E eu estou com um projeto aí para utilizar barbante 6, só para poder trazer para vocês aqui e ajudar quem usa o mais fino, né? Ó, o meu está ficando com 13 centímetros, fica sempre de 12 a 13 centímetros. Comenta aí se você já fez esse modelo, se você usa no barbante 8 ou 6, e com quantos centímetros ele fica normalmente. Agora, bora para o próximo. Gente, me empolguei aqui na produção, então eu finalizei os cinco, ainda falta arrematar. Fiz também uma encomenda de seis porta-copos em cru, com a bordinha salmão. E fiz uma outra encomenda, olha, de, ela pediu, são seis também, ela pediu dois cruz com a borda rosa, dois todos em azul e dois todos em rosa, tá? Alguns eu já estava até arrematando, mas eu falei assim, gente, esqueci de gravar. Eu sempre faço isso, eu falo assim, ah, eu vou fazer e daí já vou mostrando, quando eu for, já vou mostrando lá todas as etapas do processo. E quando eu vi, pá, me perdi na etapa do processo e já fui logo para a finalização, mas não tem problema. São pedidos que vieram pela Shopee e eu vou deixar aí o link da onde encontrar esses pedidos. Então aqui o rosa já está arrematado, esses aqui, tem um azul arrematado, então eu vou começar por esse. Gente, eu arrematei aqui sem gravar, acabei esquecendo, me distraí de clicar no negócio, mas ok. Aí aconteceu uma coisa aqui e eu vou aproveitar enquanto eu estiver arrematando esses porta-copos para fazer um vídeo falando sobre um assunto inusitado, uma oportunidade imperdível que me apareceu. Então, esses aqui já estão prontos, já vou embalar para enviar. E esses aqui eu vou embalar também, acho que eu vou deixar acelerando aí, aceleradinho aí. Mas eu não quero deixar de falar sobre esse assunto, essa oportunidade imperdível, uma proposta irrecusável que eu acabei de receber. Contém ironia, tá? Para quem não está percebendo, vai que... Então bora embalar porque tem cliente esperando e bora aproveitar para arrematar aqueles lá e falar dos assuntos inusitados que acontecem na nossa vida, né? Esse pedido aqui, ele está indo para Maria Fernanda, da cidade de Cachoeira Alta, Goiás. Gente, Cachoeira Alta, Goiás. Então ela pediu, ó, dois porta-copos cru com rosa, dois porta-copos todo em azul e dois porta-copos todo em rosa. É um conjuntinho mesmo, né? Como aqui ela já pediu porta-copos de brinde, eu vou mandar para ela o chaveirinho, ó. Desse jeitinho aqui no saquinho, bem fofurento. Aí eu vou prender com o rótulo. Esse rótulo aqui é o rótulo duplo e ele é legal porque você pode usar tanto para os porta-copos quanto para o suplá, né? Duplo, né, gente? Meu Deus, eu até me embananei. Eu vou, não vejo a hora de arrematar ali os outros porta-copos para poder puxar o assunto aí sobre a proposta que apareceu para mim. Mas é uma proposta, assim, só, resumidamente, de parceria. Onde eu forneceria os suplás, os porta-copos, no caso, as peças, de modo geral. E a pessoa venderia para mim. Mas é, acho que é um assunto interessante para a gente estar abordando. Porque, assim, é mais uma forma de estar... Sei lá, tem umas coisas que a gente acha, assim, que ninguém pensa. Ninguém pensou nisso. Aí, de repente, a proposta chega, né? Mas... Eu fiquei até, assim, meio sem saber como... Como conversar. Porque a pessoa, ela falou como se fosse a coisa mais, assim, interessante para mim, do mundo, sabe? Assim, a coisa que fosse a maior vantagem do mundo. E eu não achei, né? Então, ela ficou brava. Porque eu não achei que seria uma vantagem tão grande quanto ela estava achando que fosse. Vou aqui o Durex, vou trocando e conversando. Quando a gente vende, assim, principalmente pela internet, a gente se torna, assim, um pouquinho mais acessível, né? Fica mais fácil das pessoas falarem com a gente. E falarem a ideia dela também. E, de vez em quando, chegam propostas. Essa semana foi... Tinha alguém querendo comprar o meu canal do YouTube. Né? Fiquei focado. E outra coisa, né? Que chegou outra proposta foi... De parcerias, assim, para eu mandar os produtos e as pessoas fazerem a divulgação. Essa daí sempre chega, né? Você manda de graça os seus produtos e a pessoa faz a divulgação, assim, para ver se você... Para, tipo assim, ser uma pessoa que está usando o seu produto, o que ela está achando, comentando essas coisas. Essas aí sempre chegam. Outra coisa também é que eu fui sorteada, fui escolhida entre vários youtubers ou instagramers, né? Influenciadores. Entre vários influenciadores eu fui escolhida para fazer a divulgação de uma nova plataforma de jogos. Olha que coisa, que não tem nada a ver com o crochê. Toda vez eu recebo esse tipo de coisa, gente. E aí, dessa vez, veio essa proposta, assim, um pouquinho diferente. E eu resolvi fazer um vídeo voltado para isso, porque, apesar de não ser vantagem para mim, é um assunto para a gente estar conversando, para estar abordando, para estar pensando, às vezes refletindo, né, o que cada um acha. Eu gosto de saber a opinião de todo mundo, né? Ó, os porta-copos eu vou mandar solto. Eu poderia pôr num saquinho, poderia embalar no papel craft, né? Eu poderia embalar no papel craft, né, gente? Mas, deixa eu ver. Não sei como é que eu faria aqui. Eu preciso deixar esses saquinhos de papel craft já prontos. Vai ficar bem mais bonitinho. Isso. Vou embalar, assim, só para... Estar me inspirando aqui. E também para ficar mais prático de colocar os cartões. Vamos lá, vai. Bom, continuando, minha gente. Aí, para não ficar um assunto, assim, bem no meio do outro assunto, que eu já estava falando, que eu já não lembro mais nem o que era, eu falei assim, ah, vou terminar de arrematar aqueles porta-copos, falando sobre esse tema e deixando as pessoas já chegarem, comentando sobre isso também, o que elas acham. Às vezes, para mim, não é tanta vantagem. De repente, para quem está ouvindo, fala assim, caramba, uma ótima ideia, né? E assim, a gente vai abrindo novos horizontes, expandindo nossas forças, né? A verdade é um... Eu acho que eu vou postar esse outro vídeo antes desse, porque eu estou animada aí com o tema. Então, se esse vídeo for... Depois do vídeo do tema aí da minha proposta, aí o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou deixar o link aí no final desse vídeo, tá? Para quem ficar curioso. Também não é nada demais, viu? Não fica pensando, meu Deus do céu, o mundo, não sei o quê. Não. Não vai acabar o mundo, não vai, não é nada assim, acima de qualquer... Assuntos normais do cotidiano. Você pode tudo, menos desistir. Você é mais forte do que pensa e será mais feliz do que imagina. Mas eu estava pensando de pôr esse, mas não pôr não, vou pôr o cartãozinho de agradecimento. E o modo de lavar, que é uma coisa que eu sempre ponho e que tem que ter, né, gente? Aqui é o brinde dela, né? Deveria ter colocado lá dentro, mas eu só lembrei depois, então... Vai ser colocado assim mesmo. Que nem o modo de lavar, eu acho que seria mais interessante colocar lá dentro, assim, para... Um contato com o crochê, para ser uma coisa assim... Eu vou pôr atrás. Não é a primeira coisa que eu quero que ela veja, sabe? É a primeira coisa... É uma das coisas que eu quero que ela veja, mas não a primeira. O primeiro brinde, uma mensagenzinha de gratidão, e agora uma frase motivacional. Você merece realizar seus sonhos. E aqui eu vou pôr a cordinha, porque eu acho que essa cordinha aqui dá um charme especial em tudo, né? Aqui eu pus um pedacinho de durex para colar, tá, gente? O brindezinho que está dentro de um saquinho. Eu cortei esse saquinho para ter o tamanho exato do que eu precisava para pôr esse chaveiro. Ficou bonitinho. Deixa eu ver se vai caber agora no meu saco, né, gente? Que daí... Às vezes eu fico inventando o modo, e depois tenho que arrumar outras embalagens. Pois é, menina. O que que eu disse? Próxima vez, dobra um pouquinho mais. Daria para dobrar um pouquinho mais, eu acho. Deixa eu ver. Vai caber aqui. Vamos ver se cabe agora. Já vou deixar... Se começarem a entrar muitas encomendas de porta-copos assim, eu já vou deixar o papelão separado para usar nessa embalagem do papel craft. Está muito bonito assim, muito mais apresentável, e muito mais legal de estar apresentando esses cartõezinhos. Quando abrir lá, ela já vai dar de cara com o pedido dela e vai achar a coisa mais linda do mundo. Igual eu. Toda vez eu falo isso, né? Achar que vai ser a coisa mais linda do mundo. Essa etiqueta aqui, ó, é da Shopee. Eu não sei por que ela saiu menor do que as outras, mas eu segui lá o padrão enviado pela própria Shopee. Tomara que eu não tenha problema lá. Eu já enviei outras pequenininhas assim, mas eu estou achando que essa aqui ficou muito pequena. Normalmente é desse tamanho, do tamanho dessa folha branca aqui, ó. Mas talvez seja porque a transportadora é diferente. Eu sei lá também. Toda hora é uma novidade diferente. Esse pedido está indo para a Maria do Socorro, de Ponta Grossa, no Paraná. Então, são seis porta-copos cru, com a bordinha azul claro, no modelo coral. E ele mede aproximadamente, gente, 13 centímetros, tá? Vou mandar embaladinho no papel craft, porque eu achei que ficou muito mais bonitinho. Então, ó, dá para pôr assim, ó, sem o rótulo. Só ir empilhando. Três, quatro, cinco, seis. Mas eu vou colocar com o rótulo, porque eu acho que fica bonito. Então, eu vou prender de dois em dois, de três em três. Deixa eu ver se dá para colocar de três em três. Como eu uso o barbante oito, ele fica um pouquinho maior, né? Com treze centímetros. Então, o ideal seria de dois em dois. Mas a gente põe de três em três bem apertadinho para economizar o rótulo, né? Ó. Bonitinho assim. Então, de três em três vai dar certinho para colocar nessa embalagem aqui. Se eu tenho um rótulo azul, eu mando um rosa e um azul. Acho que essas coisas fazem a diferença, porque eu quero que quando ela abra, ela tenha essa sensação de que, sabe? Ganhou um presente que foi embalado com bastante carinho, com bastante personalidade, né? É um diferencial no trabalho da gente. Eu vou colocar o modo de lavar aqui dentro. No outro, da outra vez que eu fui embalar, eu coloquei o modo de lavar na parte de fora. Mas eu acho que assim vai ficar mais bonitinho. Para não perder o impacto ali da belezinha, eu vou colocar o modo de lavar aqui. Vou colocar um cartãozinho de gratidão. Não sei se eu coloco aqui ou se eu coloco lá por fora. Eu vou pôr assim. Também por trás, né, minha gente? Não sei se eu ponho... Não, eu vou pôr o gratidão por fora, gente. Oh, meu Deus. Tantas dúvidas, tantas dúvidas, né? Olha que pedido lindo de papelaria que veio pela Shopee, gente. Tudo rosa. Do jeito que eu gosto, né? Esse pedido aqui, ele tá indo pra Maria de Fátima, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, gente. Ela pediu o kit com 25 de cada, totalizando 100 unidades. Tudo em rosa. Tudo super fofo. Super cor de rosa. Tô mandando o brinde também. Escolhi estrategicamente aqui, ó. O... A tagzinha rosa também. Pra combinar com tudo que ela tá pedindo. Desejo de todo o coração que seja um grande sucesso, que ela venda muito. Então tá aqui, ó. Modo de lavar. Cartãozinho de gratidão. Frase motivacional. Que a felicidade te encontre e permaneça com você todos os dias. E as tags com carinho. Tudo em rosa. E tô mandando amarradinho assim, que eu tô achando mais bonitinho até. E aqui o brinde. Aqui vai cheio de coisinha, assim, pra ela conhecer. Eu tento mandar itens que ela não comprou. Pra ver se... Né? Serve como uma divulgaçãozinha legal também. Cadê minha agulha? Minha agulha não. Cadê minha tesoura? Oxi. Toda hora vocês perdem as coisas também, gente? Eu perco toda hora. Eu coloco aqui do lado, ao lado. Aí depois eu resolvo puxar pra lá um pouquinho. E aí perdi. Todo carinho do mundo. Às vezes eu fico pensando de mandar um... Fazer uma tag escrita com todo carinho do mundo. Sabe? Porque acho que eu falo tanto isso, né? E é bem isso mesmo. Sem vocês nada disso seria possível. E também é isso mesmo. Vocês fazem parte de cada etapa aqui. Eu assisto meus vídeos mais antigos e fico vendo... Olhando pra mim e pensando... Caramba, nem parece que sou eu. A Lucélia de alguns anos atrás... Ela é diferente. A vida é feita de coragem. Tô amando, gente, essa ideia dos passarinhos aqui. O passarinho é um bichinho assim, livre, né? Que passa uma ideia de liberdade. Os passarinhos livres na natureza, né, gente? Porque os bichinhos que estão... Né? Na gaiola não é legal. Então... Você pode tudo menos desistir. Você é mais forte do que pensa e será mais feliz do que eu imagino. Tentando mandar também. Tem umas mensagens que eu fiz já faz tempo que eu parei de usar, né? Aí eu tô... Toda vez que eu vou mexer lá no computador e imprimir alguma coisa... Eu imprimo também essas mensagens mais antigas pra usar. E tá diversificando aqui também. Tô sempre tá mostrando alguma coisa nova. Inclusive, quem vê alguma coisa aqui que não achou na minha loja, não tá... Não tô divulgando lá. Tira um print e me manda. Tudo que eu faço, que eu mostro, eu também consigo fazer pra vender. E aí... Só que daí, às vezes, a pessoa manda mensagem e eu não... E não tenho print, né? E aí eu também não lembro. Por exemplo, às vezes, a pessoa fala assim... Lu, eu queria aquele cartãozinho do passarinho. Nossa, gente, mas tem tanto cartãozinho de passarinho. Que eu, quando eu gosto de um desenho, eu vou lá e... Coiso a coleção inteira, né? Preparo, né? Produz a coleção inteira dele. Porque é legal a gente ter a coleção das coisas que combinam, né? Uma coisa vai combinando com a outra. Que nem esse desenho aqui, a mensagenzinha do passarinho. Precisa combinar, ficar tudo igual. Mas, assim, fazer sentido junto, né? Vocês viram como esse saquinho aqui tá sendo usado, menina? Eu nem achei que eu fosse gostar tanto. No final, é um dos que eu tô mais usando, né? Tô mãe ficou perfeito pra isso. Então, aqui o checklist. Tive aqui, tudo aqui do ladinho. E agora o pedido da Maria de Fátima, do Rio de Janeiro. Só colar a etiqueta. Estamos correndo? Estamos correndo. Com a nova... Novo prazo de envio da Shopee, os pedidos entram. Você já tem que fazer uma maratona pra poder dar tempo de enviar tudo dentro do prazo. O ideal é que você coloque um prazo e envie sempre antes. Porque, apesar de estar marcado lá a data de envio, tem a mensagem da Shopee falando, né? Que tá atrasado. Então, pedidos atrasados nunca são bons. Mesmo que eles estejam, assim, pra enviar 10 dias. Se você envia... Demora mais de 2 dias pra enviar. Por exemplo, o pedido tá marcado pra enviar em 10 dias. E você enviou em 10 dias, aparece lá que a sua taxa de envio, ela tá muito alta. Porque o ideal seria que você enviasse em 1 ou 2 dias. Qualquer coisa. Mesmo que você coloque lá que é pré-venda, eles queriam que você enviasse em 2 dias. Finalizei, então, aqui os 3 pedidos da Shopee. São 3 pedidos iguais, assim, só mudando a cor, né? 6 porta-copos em cada. E fiz aqui uma... Uma embalagem um pouquinho diferente. Gostei bastante do resultado. Acho que eu vou aderir, vou deixar vários papéis já cortados. Vou cortar já o papelão e já adiantar. E pensar também num cartãozinho bonitinho pra estar colando aqui na embalagem. Gostei bastante. Vou trazer mais embalagens com papel craft pra vocês se inspirarem aí também.